Muito bom dia para si que está aí em casa. Estamos no segundo dia da Feira da Caça de Mértola e hoje o dia começou bem cedo para aqueles que decidiram participar na montaria. Esta aqui é um dos pontos altos do sertão. As portas já abriram, mas quero lembrá-lo que a feira decorre até o próximo domingo. Agora ficam algumas imagens e alguns testemunhos do que gravámos esta manhã na Feira da Caça. Então, bom dia a todos e a todas. Portanto, antes de mais agradecer a vossa presença. Eu venho a dizer isto e faço questão de estar aqui, sobretudo para isto, para vos passar esta palavra que eu vou repetindo muitas vezes de forma propositada. Nós fomos-nos autodenominando, digamos assim, como capital nacional da caça. Isso só por si não vale muito, ou seja, é fácil dizer, mas o importante é dar-lhes substância. É isso que vamos fazendo enquanto município. Era impossível fazê-lo sozinho, faz-se coletivamente. E isso acontece verdadeiramente no Conselho, com os gestores municipais, com os caçadores, com quem faz da atividade da caça, a sua vida profissional, com a hotelaria, com a restauração, com a parte coletiva de todo o setor em si que nos ajuda neste slogan. Nestes dias da Feira da Caça, a Feira da Caça está integrada num projeto global a que nós chamamos Jornadas da Caça e depois fomos subdividindo por vários eventos que termina no maior, que é a Feira da Caça. E sempre os foros que viessem por aqui, às vezes viessem por aqui embaixo, nem um, nem daqui. E o que é que tu trouxe à Feira da Caça? O convívio com alguns amigos que normalmente me convidam para vir cá à montaria e aproveitar mais uma vez para vir cá. Um bom convívio aqui entre malta e amiga e pronto, vai ser um bom dia. Ela é caçadora, veio da Alemanha e já tem essa experiência de lá. E acho que é importante ela perceber um bocadinho como é que funciona aqui o sistema das montarias, porque mesmo acho que em termos de cães de rastro, etc, funciona tudo um bocadinho diferente. Então acho que vai ser uma experiência excelente. O campo é onde há oportunidade, em casa é que não.